Oi, estrelas! Bom, no vídeo de hoje eu quero fazer uma previsão para 2018 baseada no regente do ano, o planeta regente, que é Júpiter. Bom, a gente está saindo ainda de um ano regido por Saturno, que é um planeta muito mal entendido, na verdade, porque ele é o pai do karma, então, apesar dele ter restrição, lentidão, demora, parece que a gente patinou muito esse ano, esse planeta, ele dá para a gente aquilo que a gente plantou, para o bom e para o mal, né? E, assim, como a lei da atração, né, que eu falo bastante, a gente vai viver aquilo que a gente plantar, né? Mas, como a gente está entrando num ano regido por Júpiter, a gente já vai sentir uma grande leveza, porque Júpiter, ele é o grande benfeitor, né, do mapa, né, astrológico. É claro que a previsão baseada no regente, ela não vai ser ipsis literis na sua vida, uma vez que cada pessoa tem toda uma configuração astrológica que pode mudar, né, o que está acontecendo. Mas é uma energia que vai estar pairando no ar, que pode ser usada para facilitar a nossa vida. Então, assim, Júpiter, o que que Júpiter faz? O Júpiter, ele expande, então, é um planeta que vai trabalhar uma energia de expansão. Júpiter, ele está em escorpião, né, acho que vai ficar até novembro. Então, em escorpião, essa expansão, ela tem uma característica escorpiana, regida por Plutão, também, né, com referências de Plutão, o que vai trazer para a gente, na prática, uma busca maior de entendimento, de limpeza das próprias sombras. Então, é um ano onde você pode, coisas boas para se fazerem, viagens, estudos profundos, estudos mestrados, você quer prestar um concurso que você precisa estudar muito, é um ano excelente para isso. Só que a gente tem que tomar muito cuidado com os excessos, porque Júpiter gosta de uma farra, vamos dizer assim. Então, assim, excesso com comida, quem tem tendência a engordar tem que redobrar os cuidados com esse ano, porque Júpiter, ele traz esses excessos. Excessos com gastos, muitas festas, muitas baladas, muitas viagens, e um certo, vai imperar uma energia de consumismo, porque apesar de Saturno ter saído da regência, ele está muito bem posicionado ainda, porque ele está em Capricórnio, que é regido por Saturno. Então, ele está domiciliado. Então, o que ele traz? Ele traz a necessidade de você controlar melhor os seus gastos, para não ter perdas. Não é um ano para pedir empréstimos, não é um ano para se endividar, não é um ano para isso. Porque a junção deles, né, Júpiter com Saturno, nesse ano, vai trazer essa necessidade de expansão, como se tivesse tirado um peso das suas costas, e você querer comemorar isso, expandindo, ao mesmo tempo que Saturno continua ali dizendo, olha, cuidado com os gastos, olha, cuidado, não é a hora de se endividar. O que mais tem de interessante é que, por exemplo, o Júpiter, ele vai entrar, né, por mais que ele vai começar a se sentir, já se fazer sentir na virada do ano, ele só vai entrar realmente como regente do ano no dia 20 de março. Então, nesse momento, é super importante que você tire um tempo para se familiarizar, se despedir das energias negativas é como se fosse um renascimento, um novo ciclo. E eu aconselho a gente a fazer um ritual de limpeza de karma, que, aliás, né, para quem é de São Paulo, eu vou estar na Mystic, no espaço, no estande do Astrocentro, esse ano, dia 2 e 3 de dezembro, para trabalhar com a mandala de limpeza de karmas. Então, se você quiser dar uma zerada nos seus karmas, é um trabalho que eu vou estar fazendo para a gente começar o ano melhor, tá? Mas, então, repetindo, né, dia 2 e 3 de dezembro, na Mystic Fera, aqui em São Paulo, no estande do Astrocentro, eu vou estar lá com a mandala de limpeza de karma. E quem quiser ir lá para me dar um abraço também, para me conhecer, eu vou estar lá o dia inteiro, os dois dias. Mas, voltando, então, no dia 20, seria muito interessante que a gente tivesse um tempo para começar de novo. Sabe ritos que a gente faz de mudança de ano, limpeza energética, queima de karma, banhos, né? Então, assim, se vocês tiverem interesse e quiserem saber um pouquinho mais, como se preparar, né, para a entrada de Júpiter, para poder aproveitar o que tem de melhor esse planeta super expansivo, super generoso, super fogoso também, né, ainda mais em escorpião, né, que vai trazer uma questão sexual muito aflorada também, muita paixão, né? Deixa aí nos comentários, ou então pergunta, que aí eu falo um pouquinho sobre banhos e rituais podem ser feitos para a virada do ano. Deixa eu pegar aqui minhas anotações. Bom, então, vamos lá. Coisas boas, né, para se fazer neste ano de 2018. Tudo que for relacionado a estudo, tudo que for leve, os processos, em geral, vão ser mais rápidos, porque ele traz rapidez, ele traz fluidez, espiritualidade. Nessa época, né, Júpiter estando em escorpião, ele vai fazer com que a gente busque quem somos nós, o que somos nós, qual é o nosso lugar, qual é a nossa meta no mundo. E quando a gente está muito perdido, esse é um ano excelente para a gente começar a buscar essa questão da espiritualidade, seja conhecendo outras religiões, seja estudando, também é um ano para estudos profundos, tanto para quem quer fazer uma faculdade, mas quem, por exemplo, se interessa por tarô, ou astrologia, ou qualquer estudo profundo com relação à própria espiritualidade, porque é um momento de olhar para dentro, é um olhar para suas sombras, clarear tudo isso, vencer os obstáculos, aquilo que a gente controla nossa vida normalmente, né, nossas sombras que controlam nossas vidas. Então, é um ano de muito autoconhecimento e de crescimento, tem uma meta espiritual muito grande esse ano, que pode ser, que está aberta para todo mundo que queira, né. Então, assim, a espiritualidade, buscar um sentido espiritual para a vida é algo que é muito importante. A gente tende a olhar, porque ele está em escorpião, os nossos lados mais sombrios, só que dessa vez com a oportunidade vibracional e energética de transformar, de sair melhor disso, das nossas sombras, dos nossos medos, das nossas sensações de não merecimento, da nossa noção de estar perdido na vida, né. Então, é um ano muito importante, até para a gente saber o que a gente vai fazer aqui, né. Júpiter tem essa questão de transformação também. O que a gente tem que evitar, porque Júpiter, como eu já falei, é um planeta de exagero, então, assim, tudo que é demais, tudo que for over, tudo que estiver em excesso, né. Então, assim, essa vibração, ela vai estar numa vibração, né, também super capitalista, então, assim, querer comprar o que não precisa, gastar com o que não precisa, muito sexo, muitos gastos, comer demais, falar demais, isso é uma coisa muito importante, porque, como o Júpiter, ele é expansivo, a gente vai estar vibrando nessa energia de expansão. E a gente acaba entrando numa expansão também do falar demais, o que pode prejudicar muito a vida, porque, como vai estar tudo muito leve, a gente pode entrar numa sinceridade, uma sinceridade que nos atrapalha, uma sinceridade que não leva em conta a outra pessoa, né. Como a gente vai estar entrando no ano do cão também, isso deve ser um pouco contrabalanceado, porque a sinceridade excessiva, ela acaba sendo uma coisa muito egóica, né. Não, mas eu sou super sincero. Ah, ok, mas a outra pessoa quer te ouvir? A outra pessoa tá pronta pra isso? Você tá prestando atenção na reação da pessoa conforme ela vai te ouvindo? E essa sinceridade excessiva que Júpiter pode trazer, ela também pode prejudicar muito as relações pessoais, não só em relacionamentos, como no trabalho, como as relações entre os amigos. E como é um ano do cão, né, no horóscopo chinês, o ano do cão, ele pede muito a questão do companheirismo, da família, da parceria, isso vai ajudar um pouco, né, energeticamente falando, essa sinceridade excessiva desse falar demais, se abrir demais, se expor demais. E ele tá pedindo um foco no outro também. Então, é um ano que tem bastante influência pra autodescoberta, pra ser um ano leve, um ano de realizações e conquistas, desde que elas sejam palpáveis, porque Saturno, em Capricórnio, ele não admite o que não é físico, terreno, certo? E o Júpiter é doidão, então, tipo, o Júpiter, ele vai te mandar lá pra frente. Só que ainda bem que nesse momento a gente ainda tem esse Saturno botando um pouco mais o pé no chão. Então, é um ano que vai ser produtivo, né, porque Júpiter, ele é um planeta de boa sorte também. Então, assim, ele favorece empregos, ele favorece romance, ele favorece não só estudos, como se sair bem em todos os aspectos, muita intelectualidade, ele ajuda tudo a ser muito mais rápido. Os processos que estão parados na justiça há muito tempo devem andar, né, porque Júpiter, ele tem essa questão de acelerar processos, né. O que mais, que é muito importante de dizer, então, como a gente tá nesse processo do ano do cão, com esse Júpiter super expansivo e super sincero, é uma época em que, assim, o nosso lado egoísta deve, assim, dar uma saltada forte, assim. Aquele pedaço seu egoísta vai ficar grande, gigante, brilhante. Então, é muito importante que a gente tenha noção disso, pra gente tentar trabalhar esse lado, porque a gente sabe onde a gente tem egoísmo. E isso vai, assim, ser muito negativo se a gente não começar a trabalhar, sair desse processo, olhar mais pro outro, principalmente pra gente tá num ano de cão, né. Então, assim, o egoísmo não tem lugar aqui. E como o Júpiter, ele tem essa questão junto com esse Saturno, que reforça, né, esse é meu, é meu, é meu, porque o Saturno tem muito disso, né, o que é meu, o que é seu, o que, onde eu gasto, a gente tem que tomar muito cuidado pra não deixar que o nosso egoísmo fique exacerbado. E, pelo contrário, deveria ser um ano pra ser tratado, pra que a gente possa cuidar daquele pedaço egoísta nosso, trabalhar pelo outro. É um ano que a gente pode trabalhar muito a questão do autoconhecimento, da internalização das nossas sombras, a ponto da gente conseguir enxergar e modificar, né. Existem, é muito difícil, né, a gente conseguir lidar com as nossas travas, e travas astrológicas também, né. Porque eu tô falando aqui de 2018, do planeta regente, mas, por exemplo, uma pessoa que pode ter um super Júpiter bacaníssima, e uma pessoa que tem um Júpiter, que é um planeta maravilhoso, que só tá fazendo caca no mapa dela. Então, é importante também que a gente conheça, né, a nossa carta natal, ou seja, tudo que compõe o nosso mapa, pra gente poder ir se transformando também, porque ele dá um, é como se fosse um, é um mapa mesmo, né. É como se fosse um mapa, é um mapa da nossa personalidade, das nossas tendências, daquilo que a gente veio fazer. Então, quando a gente tem um conhecimento do nosso mapa, a gente consegue ver aonde estão nossas travas, aonde tá a questão, né, por exemplo, do nosso egoísmo, que às vezes a gente não consegue identificar exatamente como é que começa o tamanho do egoísmo, pra que a gente possa trabalhar. Como eu falo isso, repito, porque o ano do cão, ele pede o altruísmo, e a espiritualidade também te pede o altruísmo, porque você precisa estar em contato com uma essência muito de amor, e o amor, ele é altruísta, ele não é egoísta. Então, é um ano que a gente pode estar trabalhando muito essa questão do amor, essa questão do companheirismo, da ajuda ao próximo, é um ano pra prestar muita atenção à família, às pessoas próximas, sabe, buscar, né, a força daquilo que a gente quer atrair pra nossa vida, porque a gente tá com um planeta que ele é muito benéfico. Então, imagina se você, com uma energia benéfica, que tá no ano, você conseguir enviar seus pedidos ao universo, de forma que eles sejam altruístas, você tem tudo pra melhorar a sua vida esse ano, mas precisa lidar com o seu próprio egoísmo, precisa lidar com a empatia, trabalhar isso, o autoconhecimento é encontrar a sua personalidade divina, a sua centelha divina. Bom, voltando a os planetas, né, vamos ver se eu tenho mais alguma coisa muito importante pra falar pra vocês. Bom, eu já falei sobre o que deve, o que não deve, ah, tem uma coisa, nossa, não podia esquecer isso mesmo. Olha só, a gente tem um mês nesse próximo ano muito zoado, que é o mês de agosto. Agosto vai estar com seis planetas retrógrados. Então, é um mês de muita tensão. Então, é assim, em agosto não faça nada. É claro, se você não tiver como, então, ok, se tiver alguma coisa programada, então isso vai fazer parte do seu karma, vai ter que lidar com isso, mas se você puder evitar, evite. Qualquer atividade importante na sua vida em agosto, seja um empréstimo, comprar uma casa, fazer uma viagem, alugar um carro, ter um filho. É claro, nossa, mas como assim, Vanessa, ter um filho? Hoje em dia a gente consegue programar, dentro de, fazendo o mapa do pai, da mãe, do filho, do possível nascimento, uma harmonização. Mas tem gente que vai ter que nascer naquele mês, porque aquilo faz parte do karma daquela criança, tá? Mas se a gente puder evitar nascer antes, ou um pouquinho depois de agosto, é importante, porque esses planetas retrógrados, eles vão, vai deixar esse mês muito ruim pra tudo, tá? Porque a gente tem Mercúrio retrógrado, onde, com Mercúrio retrógrado, a gente fala de, de falta de entendimento, né? Mercúrio tem a ver com a fala, com o entendimento, e como ele tá retrógrado, as pessoas não vão se entender, então é péssimo pra acordos comerciais. A gente tá com Marte retrógrado, Marte fala sobre aonde a gente joga a nossa violência e a nossa paixão também, mas é um planeta de guerra, não dá pra esquecer que é a guerra, então é uma época violenta, mais violenta. O Saturno, ele também tá retrógrado, o que é, é, nada de acordos contratuais, é um planeta que retrógrado atrasa toda a vida, porque ele ainda é lento e ele é pesado, e então, assim, é, fazer acordos comerciais, bens, né, porque Saturno tem a ver com bens, assim, adquirir bens, não, nesse mês, não. É, Urano, também tá retrógrado, e Plutão tá retrógrado. Plutão, ele é um planeta que eu sempre, que eu gosto muito, na verdade, né, as pessoas, elas têm, na maioria das vezes, têm um pouco de receio com Plutão, mas Plutão, ele é um planeta que ele faz com que a gente regenere, né, então ele vai corroendo por dentro pra que você possa regenerar, mas ele é o grande propiciador da iluminação, porque toda sombra tá contida ali, né, por isso, por exemplo, que ele tá regendo esse Júpiter que vai estar em Escorpião, então esse Plutão que tá regendo Escorpião é que traz essa busca interna que eu tô falando de encontrar suas sombras e se regenerar, por quê? Porque ele tá em Escorpião, Escorpião é regido por Plutão que tem essa questão de olhar pra dentro pra sair luz, sabe, é quando você bate no fundo do poço que você consegue sair, enquanto você não chegar no fundo você não sobe, essa é a característica do Plutão, só que ele tá retrógrado, então tudo é uma época de muita corrosão, sabe, as coisas não dando certo, sendo difíceis, porque essa questão de profundidade também ela pode ser interpretada como dificuldade, dificuldade pra agir, dificuldade pra conquistar, dificuldade, Urano, ele traz mudanças bruscas, né, muito rápidas, então assim, as coisas que parecem que tão pra dar certo, de repente não dá certo, como ele tá retrógrado, então em agosto você imagina o que tem essa, é um mês bomba, então não faça nada, na verdade, eu aconselho até a gente fazer o, durante agosto, por exemplo, fazer uma campanha, né, de limpeza, limpeza, ou de vibração positiva, pra que a gente possa lidar bem com esse mês, tá, então assim, se a gente for falar de Júpiter, né, regendo em escorpião, a gente pode ter algumas palavras-chave, que é poder, né, então você vai ter o poder de realizar as coisas, ele fala de magia, então, essa questão da vibração energética pode ficar mais perceptível, quando a gente se foca nisso, é, 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 ele traz energeticamente a capacidade pra que você consiga perceber coisas que você não percebia sobre si, sobre os outros antes, ainda mais que cão tá lá também, né, o cão, ele tem esse olhar para o outro, essa fidelidade do cão, essa grande amizade, essa inocência, então ele faz com que a gente consiga, é, olhar para si e para o outro de forma que a gente, é, não, consiga entender as mudanças que acontecem nas pessoas e que acontecem dentro da gente, então, se a gente conseguir sair do egoísmo e dessa sinceridade excessiva que deve acontecer nesse próximo ano, a gente tem a capacidade de, de controlar essas mudanças internas, ele dá esse poder pra você, pra você conseguir se enxergar e se transformar, é, também é uma energia que traz muita sede de poder quando tá mal usada, então a gente deve ter problemas na política, é, a gente deve ter problemas com pessoas muito sedentas de poder, que isso vai estar exercebado, então é interessante a gente olhar, e assim, acesso de poder, egoísmo, tá tudo ali, né, meio juntinho, e deve acontecer uma grande expansão que é a parte que eu mais espero e mais vibro, né, esse ano que é uma expansão da busca pelo autoconhecimento, pela, pela, pela sintonia positiva, pela, por descobrir a sua personalidade eu sou, de se conectar com a espiritualidade, é um ano que traz, é, é muito favorável isso. Então é isso, meus amores, eu dei uma apanhada, né, espero não ter ficado muito confusa, e, né, mas enfim, ter dado uma, uma ideia geral sobre como vai ser 2018, e eu pretendo fazer previsão para todos os signos através do tarô, né, é, porque é uma energia que dá pra gente meio que trabalhar também. Então se vocês quiserem as previsões para os signos através do tarô, deixa aí nos comentários. E aí, se você curtiu, é, assina o vídeo, assina o canal, dá like no vídeo, comenta, compartilha, tá, esse canal é pra vocês, mas se vocês me derem é, feedback, fica mais fácil de eu saber o que falar pra vocês, tá bom? Então é isso, um beijo, e muita luz. Música